Música Bom dia! Bom dia, caro telespectador, bom dia Zé, bom dia Inês. Estas são as festas das Vindivas, hoje do Alcool em Tejo. Estamos na herdade da rocha, uma herdade muito particular, com o amor ao vinho, com a arte, com as artes plásticas, com a decoração, enfim. Vamos descobrir o sítio mágico onde estamos hoje, acompanhado de dois canhões de visivos. Tinha que ter saudades de um... Estou muito laranjista, estou muito laranjista. Estou padrinho, está bom? Está ótimo, beijinhos padrinho, está longe, está lá em visio, beijinhos, beijinhos. Beijinhos a todos. Mas hoje vamos aqui ficar a conhecer o que de melhor se faz no que toca ao vinho, à região vitivinícola, aqui do Alto Alentejo, mas não só. Nós vamos para a festa das Vindivas, não vamos só em vinho, não. Temos queijinhos, temos ginja, temos docinhos, docinhos do Alentejo, arte conventual, doçaria conventual. Bem, o que tenho que fazer é acompanhar-nos até às 5h30 da tarde, para estar aqui através da RTP e da RTP1, da RTP1 e da RTP1 Internacional, aliás, para lhe dar o melhor programa que vai ter neste dia. Não tenha dúvidas. Estamos numa zona particular do nosso território. Estamos quase a meio do país. Não estamos muito longe aqui do Pigo, que é o centro geodésico, mas estamos no Alto Alentejo, com todas as coisas boas que o Alentejo tem, mas também já cheira à beira, já há aqui um vento da Serra, vê-se a Serra da Estrela, vê-se ali de São Mamete. Portanto, estamos aqui numa zona com uma particularidade incrível, para vinhos incríveis também, porque há um cruzamento entre castas do Ninho com castas alentejanas, por aqui fazem-se, eventualmente, dos vinhos mais complexos do nosso Alentejo. É verdade. Mas, para conhecer melhor esta região, temos assim uma espécie de bilhete postal. E com uma voz... Oh, ui, ui, ui. O Alto Alentejo é uma espécie de paraíso branco, em que os montes recortam extensas planícies, onde o verde dos sobreiros, asinheiras e oliveiras, o amarelo do trigo ou o aroma da alfazema, nos levam a cenários econíricos carregados de belas tradições. Nas terras, onde o tempo parece correr mais devagar e o sol se demora, em cada cano somos recebidos com uma simpatia desarmante, de tão franca e genuínea. Os castelos e momentos são sinónimos de um passado decleto de história e histórias. O Alto Alentejo estende-se assim, magnífico e não preguiçoso, por uma área de 6.230 km², convidando cada um de nós à contemplação daquilo que é verdadeiramente belo. Tal como pela gastronomia de sabores únicos, o Alto Alentejo é também conhecido como uma das maiores regiões produtoras de vinho de Portugal. Os vinhos brancos, doca-lentejanos, são geralmente suaves, ligeiramente ácidos e apresentam aromas a frutos tropicais. Os timpos são encorpados, ricos em taninos e com aromas a frutos silvestres e vermelhos. Hoje, a Festa das Vindimas acontece na herdade da Rocha, no Crato. Vamos ficar a conhecer melhor esta magnífica região. Não, eu amo o sé. E estou aqui. Estame a passe, né? E estou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL